Oi meu povo, tudo bom com vocês? Mais um Diário da Noiva aqui no canal e hoje eu trouxe as comprinhas e alguns presentinhos que eu recebi e eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. E se vocês quiserem conferir esse vídeo, é só, vim comigo! Então gente, eu vou começar mostrando pra vocês essa sacola aqui enorme que foram as panelas que eu comprei, olha só, eu comprei pela internet e é um jogo com 5 panelas, aqui são as tampas, ó, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. São 5 panelas, da pequena até a grande, aí elas são assim, ó, eu achei bem bonitinho. E esse joguinho com 5 panelas, ele custou 100 reais, não é, gente, das melhores panelas, mas como a gente ainda não tinha ganhado, eu comprei, só pra não ficar sem mesmo. Aí aqui, ó, as tampinhas, desde a embalada, o moço trouxe aqui na minha casa. A tampinha dela, e fica assim, ó, eu achei bem bonitinha. Minha mãe também comprou um jogo vermelho, só que ela já tá usando. E aí, gente, aqui no mercadinho, perto da minha casa, tava na promoção, essa bombonere aqui, olha, que serve também como pote de sorvete, pote de sorvete. Ela tava por 18? 17,89 e eu paguei, gente, 5 reais nela. 5 reais, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, que coisa mais linda pra colocar cheia de bombom na sala. Olha só, muito linda, gente, eu não resisti e acabei comprando, eu achei muito linda. E a próxima comprinha foi na Casa e Vídeo, eu fui lá com a minha mãe, gente, e eu vi esses joguinhos, essas coxas aqui, pra vender separadamente. Essa, essa e essa aqui de feijão, ó, é de bambu. E cada uma custou 7,99, as três deram 23,97. Eu achei muito linda, e o material é super bom, é de silicone, pra não arranhar as panelas. Continuando na Casa e Vídeo, a minha sogra também deu dinheiro pra gente lá escolher, e eu escolhi esse triturador aqui da Candence, é da mesma cor dos outros eletro. Ó, vou abrir aqui. E, gente, eu já testei ele, é perfeito. Olha que coisa linda. Pra triturar alho, cebola. Aí ele abre aqui, ó, muito bonitinho. Aí, como foi eu que comprei, gente, tem o preço. Ele foi 79,90 na Casa e Vídeo. Eu amei, sogrinha, muito obrigada. E agora, gente, as comprinhas que eu fiz na Superlar. Olha só. Sacolão. Eu passei lá, gente, e comprei a minha torradeira também da Cadence. Olha que linda. Vou abrir pra mostrar pra vocês. É tudo amarelinho, gente. Meu Deus. Tá muito duro. Calma aí, gente, que eu já volto. Olha, gente. Aí vem bem embaladinha com esse isopor. Eu já testei ela também, pra ficar tudo ok. Aí ela abre aqui, ó. Muito linda, gente. Vai ser tudo amarelinho. Eu tô apaixonada. E lá na... E essa torradeira, gente, ela foi 79,90. Aí lá no mesmo local, eu comprei a minha batedeira. Tãozinha amarela, gente. Olha só, a minha é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, ela tá embalada. Já volto. Ó, gente. Consegui abrir aqui a batedeira. Ela vem desmontada. Mas eu também já testei ela. Então, tudo funcionando, graças a Deus. Ó. É assim, ó. E essa aqui é a partidinha de cima. E essa batedeira, gente, custou 100 reais. Vai combinar com o meu... Caminha é Friday. Gente, agora vamos para os presentinhos que a gente já recebeu. Eu recebi, gente, dos meus padrinhos, esse presente aqui da Kamikado. Vou abrir pra mostrar a vocês. Eu já abri pra ver, tá, gente? É um jogo de... Jogo americano amarelo. São quatro, ó. Muito lindinho. Eles são de palha. Aí, gente, são quatro amarelinhos pra fazer mesa posta. Eu achei muito lindo. Muito obrigada. Eu amei. E minha mãe, gente, me deu essa boleira de vidro maravilhosa. Olha só, dá até medo de quebrar. Perfeita, né? Eu amei. Eu tava doida por uma dessa de vidro. Obrigada, mamis. Se deixar, gente, a minha mãe me dá tudo. Quer ver? Tem mais coisa que ela me deu, ó. Essas duas moringas aqui. Uma dessa bonequinha e uma dos peixinhos. Ó, vou abrir aqui. Aí, são assim, ó. Pra ficar na cabeceira da cama com o copinho. Aí, o copinho fica aqui. Muito fofinho, né? Esse é do Rafa. E essa aqui é a minha. Ó, muito linda. Eu amei. Obrigada, mãe. Gente, na empresa que meu nome trabalha, ele ganhou no sorteio essa panela elétrica de arroz. Ela é daquelas bem grandona. E eu fiquei sabendo, gente, que tem como fazer fundir de chocolate nela. E olha só como ela é enorme. É daquela bem grandona. Aí, pra abrir, ó. Aperta aqui. Aí, vem com uma colherzinha, escorredor, pra colocar legumes. Pra fazer legumes a vapor, ó. Vem com medidor. E a colherzinha. Eu amei. Porque a gente ainda não tinha. E por último, gente, tem esse cabide aqui. Da Tokstok. Ele é porta, cinto e gravata. E custou 44 reais. Também vai ser muito útil. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de avaliar clicando em gostei. E se for novo por aqui, se inscreva no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.